1.0 no Dinamombo, tem também, e é um Corsinha VHC Flex, porém na gasolina, pessoal, olha aqui, vamos passar um Corsa 1.0, interessante, porque a gente passou 1.4, veio ali, se eu tinha 48 de roda, por aí, quase 80 de roda, esse carro tem 79 cavalos declarado no etanol, na gasolina eu acho que é 77, não tenho certeza, eu acho que esse carro deve vir aqui o que, uns 60 e pouco de roda, é o que eu imagino, se vir mais que isso, é porque tá bom, 1.0, tá agora colocando aqui no Dinamombo, tem algumas coisinhas a mais, mas é mais o chip de pedal, isso aí já não muda a questão de potência, só a resposta, mas vamos ver como que vem aí o Corsinha 1.0, bem legal, bem legal ter um exemplar desse aqui no Dinamombo. Jornal da B 1, né, hoje em dia está small. Lornal da B2, né, hoje em dia está montando Hudson, né, hoje em dia está 1.0 49 horas Bisma Está aí 268 Só para o outro Então é isso galera Mais um videozinho curto Está acabando essa série dos vídeos do dinamômetro Que foi lá no Dino Day Inclusive esses vídeos até Estou deixando os mais simples para depois Que já estava no finalzinho do evento A gente não conseguiu gravar tão bem Então Corsa 1.0 na gasolina Lembrando que a versão flex Porém estava passando com gasolina E tinha alguns upgrades bem leves Ele chegou aí na casa de 50 cavalos de roda 48 por aí Ele ficou variando nessa faixa Se tivesse metanol Certamente teria um pouquinho mais Mas não muito mais Até porque esse motor VHC Na gasolina Ele não é tão ruim Quanto alguns outros motores Da própria GM Então Com base de comparação Pessoal Para vocês terem ideia O Corsa 1.4 Cono flex Chegou aí na casa Dos 78 cavalos de roda Então de 48 para 78 cavalos de roda Do 1.0 para 1.4 Para a gente ter essa base de comparação Dá uma grande diferença Isso de potência de roda É muita diferença E 1.8 Vai ficar ali na casa Dos 80 e poucos 90 de roda É um pouquinho mais Que o 1.4 Não é muito mais Também Aí já Um 2.0 Flex do asso Por exemplo É 103 104 de roda Então É mais do que o dobro De um motor 1.0 Realmente Então bem legal Essas comparações Pessoal Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Dinamômetro A gente pode fazer um novo evento De Don't Day Para vocês participarem E na próxima vez Eu tento gravar ainda mais Porque como eu estava lá No evento com a galera Não deu para fazer muita coisa Estava bem corrido E mais um evento Que vai rolar Pessoal Agora no dia 7 de dezembro Agora mesmo Está muito perto É a arrancada Do ITT Car Club Que tem a parceria aqui Do carro de garagem Por 300 reais Você pode botar seu carro Na pista Não importa o carro Que você tenha Você pode pôr esse carro Na pista Para correr E vai ser muito divertido Pode participar Que vocês vão gostar demais Não importa Se vocês vão lá Para perder ou não Só de botar o carro Na pista E acelerar Com segurança Vale muito a pena Beleza galera Então para mais informações Clica aqui No link da descrição Valeu pessoal Tamo junto Até o próximo vídeo